Fala gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Fala gente, tá tudo bem, né amor? Graças a Deus, boa tarde gente Comigo já tá bem melhor, olha, usando máscara aqui agora Mexer com uns bichos ali, né amor? Vamos começar agora dando ração aos peixes Mostrei ontem, vamos mostrar de novo, hoje a água tá mais limpa Mais assentada, né? E a Lu tá impressionada com as pancadas que estão dando comendo na água A gente aumentou a ração dele, tá sendo quatro vezes por dia E a gente vai dar ração agora Também vai mostrar os animais que estão à venda pra vocês, né amor? Os frangos ali, separar, colocar em uma baia diferente E colocar a ração, que a ração é o principal É, como é que se fala? O principal que me dá alergia, né? Além das batendo na poeira do galinheiro A ração é muito ruim também Já tomei toda a medicação, tô bem melhor, né amor? Graças a Deus, né? É, e... É isso aí, vamos cuidar dos bichos aqui Cuidar da nossa saúde também, né? Então vamos começar a girar a câmera Deixa o seu joinha, se inscreve no canal Compartilha esse vídeo Vamos embora, vida que segue, né? É, eu tenho Olha eles, olha Deixa eu aproximar a câmera aqui Gente, é porque eu vi de manhã, né? Estava aqui, o sol bateu, né? Aí já vendeu, bem transparentado Aí eles subindo, estão bem... Joga ali, né? Joga ali, o sol tá caindo, amor, pra ver O sol tá pegando, né? Olha, gente Então cada fidalguinho é a coisa mais linda do mundo Porque tá batendo muito na água É E outra, a mortalidade dele foi muito pouca Então a gente queria que tem de duzentos a mais, né? Porque eles sempre mandam a quantidade sobrando Que o padrinho falou Eles botam a mais, né? Porque tem a mortalidade e tudo Mas eu creio que pelo menos uns duzentos aí deve ter ainda Deve sim, né? Por quê? Porque não dá pra ver A olho nu, a pessoa não consegue ver Na câmera não... É, só vê a água, né? É, só vê a água batendo Tem que ter uma vez ou outra ali, ó Quando chega, mas... É, amor, muito lindo, né? É que a... Bata aqui, a pessoa vê eles bem direitinho É a criação das mais bonitas Quando fizer um dia de sol mesmo Que a água estiver bem clarinha Que nem ficou naquele dia, não foi? Aí é que a gente vê Transparente E até o fundo lá, não foi? Aqui é chovendo sem parar, né? Vou dar um jeito de botar esse oxigênio Pra ele cair bem aqui no meio No meio, né? É E depois eu vou botar uma... Um dreno pra a água ficar saindo E sair logo por lá, já Porque toda vez eu tenho que botar essa mangueira aqui, ó Aí ela suga demais aí Mas é bom que entra água nova, né? É E já tá ficando limpinho, ó Porque, ó Já tá pra ver o fundo aqui, tá vendo, ó? Ó, meus dedos Ó O sol não pode estar mais agora Oi Se ele quiser ficar lá, não era Os sol não que a gente estão cheio A gente tem comida no meio-dia Agora que é três horas Eles ficam comendo até a hora que eles quiserem Vamos lá pro galinheiro agora Bora, gente Vamos aqui agora levar no galinheiro, né? Pra mostrar pra vocês Os que estão disponíveis De uma venda Então, como eu já disse Sete frangos, né? Uhum Sete frangos e Doze... Treze franguinhas, na verdade Vou entrar agora Tem que entrar bem rápido, né? O sol tá bem claro Eu já botei um verde pra eles Já primeiro Então mostra aí, amor Aproxima bem de pertinho, né? Essa aqui, né? É um misturo de outra cor Diferenciada aí Uhum Olha essa Pega aí Soltar forte aqui, amor Mas já pra ver O sol tá lindo pra ver Também desbate aí na porta e abrindo É, tá melhor Melhorou? Uhum Que linda, né? Olha o topete Claro, tenta falar mais alto Mas tá ruim Porque a garrafa já tá incomodando muito também Olha, aí esse pozinho Quando elas batem as asas Só vai a pessoa inala e filmar A noite é um Deus nos acuda Isso aqui é uma milflores Ó, coisinha linda Deixa eu focar Pronto Lindona aí, ó Novinha De quatro pra cinco meses Elas têm Vê? Tem os frangos Eu tô comendo batê também Ó É Aí os frangos A gente vai retirar Coloca eles lá embaixo Só esses aqui, né? Esses maiores, gente Então a gente volta pra mostrar pra vocês Vou pegar essa galinha agora Que essa galinha não é GSB Essa daí É É a que era mãe dos piruzinhos, né? Isso, essa preta ali, gente É Esse galo também Ele não é GSB Ele é um balão normal Tá disponível à venda, viu? Tá disponível esse galo aí também Se eu quiser ir pra região Só falar que a gente disponibiliza ele É um bom galo pra terreiro Segura aqui No caso vai ser a maioria, né, amor? Que a gente vai levar, né? É Eu vou levar lá pra baixo os machos A gente mostra direitinho lá, né? Aí depois eu vou mostrar a sêmia separada aqui, né? Pronto Gente Você vai parar agora, né, amor? Foi, gente Soltar as franguinhas aqui, né? Soltar as frangas agora Uma cherenzinha de mim agora é, ósia Eu só que chegou hoje de ração Só vou abrir a mesa A hora já tá agora, né? É Vamos comer no tubo dourou Essas aqui, gente, também estão à disposição, viu? São 13 frangas 3, 4, 6, 9, 12, 13 Então a gente tá lá Eu tô comendo demais, tá vendo? Aí tem onde a gente tá lá Elas estão à venda Agora a gente vai descer lá pra baixo Pra mostrar o frango lá que também tá Os frangos, né? É Que estão lá à venda Só tem lá do lado que não vai tá Que é o preto O módulo de preto E vocês vão ver no vídeo, né? Aí aqui é o fubá de milho Que a gente usa tanto pros porcos Pra as galinhas, né? É Mistura tudo eles Estão aqui fora Que as mães desses aqui Estão aqui comendo São 3, 6, 9 3, 5 10 Tá uns 10 ali 10, né? Quer dizer, eu sumi uma também? Então é isso aqui Tá disponível Tem interesse Entre em contato Pra começar aí sua criação de GSD A gente também tem ovos A gente tem frangas E tem frangos Você não quer Iniciar com os ovos Que demoram demais Com essa Com uma franguinha dessa aqui E é Show de bola Não é? Maravilha Mas tô comendo cheirinha agora Porque já tava aberta ali Mas E o A crescimento elas acabam ontem Mas elas comem ração de crescimento Então vamos lá agora mostrar os frangos Isso aí, gente Vamos lá Ó, gente Tô aqui com eles Já aqui na parte de baixo, né? Que eles vão ficar aqui daqui uns dias Por uns dias, no caso Pra se acostumar aqui, né? É, se acostumar e depois a gente dá Solta eles, né? Se não vender logo, solta eles Só o que não está à venda é esse daqui O restante tá São sete, né? Tem um maior Tem um mais velho Outro mais novo Tem uns aí da seranga E foram embora, né? Que foi o que eu já vendi E tem outros aí mais novo Então Esses aí são os que estão à venda no momento Eu pego o balde d'água e vou botar aqui pra eles Eles não saem nem agora Eles estão comendo Estou entertido Então o balde d'água aqui pra esse cara ir bebendo Pode fechar agora Que eu vou botar esse recantinho aqui, ó Vai ser espantado, viu? Esse recantinho aqui que não Que ele não derrama, né? É o que eu acho que ele não derrama E estão aí, disponível Gente A Lu colocou o nosso lençol no sol Pra tomar um sol de manhã Pra tomar um sol de manhã A gente se interdeu Tava ali assistindo TV Hoje foi chover Eu nem lembrei que tinha lençol no varão Mas na hora que apertou Tu ainda disse Agora tá chovendo forte agora Nem me toquei Nem me toquei Do Pra ver se seca, né? É Gente, ali tá até na moto ainda A ração que eu trouxe de manhã Tá aqui, ó Só fico derrubado da moto aqui Que tá ruim demais Aí tá ali Ração de crescimento Balanceada para frangos Top frango de crescimento Ali tem ração de De que é aquela ração? Não, aqui tem ração É lavagem É lavagem de comida pras cachorras Que eu trouxe do lado Na bolsa E o tempo agora torna Ó, deu uma levantada de novo Depois de uma chuvinha que deu O amor vai até aproveitar Pra fazer o terreiro, né amor? Uhum Aproveitar que o tempo tá sequinho, ó E dá uma... Quer colocar outra vassoura pra você? Vai Quer colocar outra vassoura? Não, isso aqui é bom, amor Que ela leva mais É, porque senão coloca outra Uhum Se você colocar uma nova Vai só levantar... Nem levanta a folha É, fica só passando por cima, né? É Isso aí Arranca as folhas que tá aterradas Só vamos mudar o... O carro dela depois Sim, colocar outra, né? Não, tá joia O tempo tá assim Aquele galo soltei agora Mas daqui a pouco Já vou prender ele de novo Soltei só pra ele esticar a perna Tô com a máscara aqui ainda, ó Tirei agora um pouquinho Deixa eu falar a hora De prender ele, amor De novo Uhum Tá Daqui a pouco a gente volta Vou mostrar a mão um pouquinho aqui Esperar a luta terminar de varrer Pra vocês verem Como que fica arrumadinho Só varrendo Fica outra coisa Também daqui a pouco Já vou dar comida aos porcos Ó, gente Final de tarde A luz juntou o lixo Eu fui varrendo Ficou Fui apanhando Ela foi varrendo E já tá terminando Na frente, ó Vamos abrir a porteira aqui Pra pra gente lá de fora Ó aí Rapidinho, vai Só falta aqui do lado de fora Eu vou abrir a porteira Pra varrer aqui na frente Na entrada de casa E olha quem tá aqui nos pés Toda hora Ah Eita Os bichos comem lá, viu Consegui a cobertura Mostrar as galinhas Ali embaixo Finalzinho de tarde, galera As galinhas sempre gostam De ficar aqui na frente, ó As galinhas, os guiné Os guiné Os adultos Mesmo chegaram não Ainda Eles gostam de ficar Sempre por aqui, ó Esse lugarzinho aqui Os boitão ali O boitão nervoso ali O boitão nervoso ali O boitão já tá terminando Ali em cima Ela foi sair E o boi foi chegando Bom, aquele dia que eu aterrei aqui Os carros passando, ó Os carros passando já que fizeram de novo Eu vou puxar de novo pra cá O que é melhor Vamos ver se ele não desmantelha de carreira ali, viu Ué Valame, Cristo Tem outros turma lá embaixo Parece que é pra brigar Eita Coitado da galinha Naquele dia foi quase assim Esse boi é maluco Deu nada Deu nada Tava tudo calminho Cuidado da galinha Já tinha desfile, né? Que correu lá embaixo Já tinha desastre A pessoa que olha com o cachorro Cando nas galinhas dela Ó o pé de fava aí do lado Como é que tá? Gigantesco, né amor? Ele tá descendo e ramando Eu vou até enganchar mais ali Pra ele Deitar mesmo aí por cima E ele tá começando agora, galera Quero soltar os Caixos pra produzir fava, ué Olha o tanto que tem aqui, amor A gente procurando do outro lado Não achou, ué? Olha os cachinhos novinhos, ué? Temos aqui já com fava mesmo, gente Olha os prontinhos saem pra fora, né? Sem espaço mais Tão grande então Fazer mais mudas dela Aquele cachinho naquela hora Cheio de fava É por dentro, amor, né? É não, ele aqui, ó Olha o tanto que tem A gente vai deixando ele aí Pô, gente É isso daí, né? Tirar a máscara aqui Não tá tendo poeira agora, né? Nem varrendo tem porque é Como se fala? É inverno, né? Tá quase começando a chover de novo Já vamos sair daqui da chuva e pronto Então é isso aí Fiquem com Deus Quem tiver interesse Entre em contato Pra adquirir as aves Estão à venda Né? O galo balão também tá à venda Que eu mostrei aqui no instante Mostrei lá em cima também Porque ele é bom pra quem quer Soltar no terreno, né, amor? Por aqui Então é isso aí Fiquem com Deus Forte abraço e até o próximo vídeo Tchau, gente Tchau, gente